O AU apresenta, com o advogado tributarista Valdecir Mosqueta, Decifrando Tributos. A reforma tributária de forma simples, fácil e objetiva. Eu gostaria de falar da reforma tributária que está em andamento no Congresso Nacional, como já falei em outros programas, tenho para mim que é algo importantíssimo, porque irá modificar todo um sistema que é muito complexo e difícil. Eu gostaria de falar, assim, objetivamente das alíquotas. Então, hoje nós temos o ICMS, que é de 17%, 18%, 19%, dependendo de cada estado. Nós temos o Imposto sobre Serviços dos Municípios, de 2% a 5%, que é o limite, de um menos para mais. E tudo isso será juntado no ICMS e o ISS, no Imposto sobre Bens e Serviços. Nós teremos uma alíquota, se chama uma alíquota modal, uma alíquota básica. Ainda não foi definido, mas estimam os especialistas que ela, o IBS que substituirá o ICMS e o IBS, ficará em torno de 27%, certo? De qualquer produto ou serviço prestado, né? E, além disso, nós temos uma alíquota que a Constituição, as reformas aprovadas em dezembro de 2023, denominam de seletiva. Elas incidirão sobre produtos prejudiciais à saúde, bebidas, obviamente, que é cigarros, agrotóxico, outros que podem agredir o meio ambiente, e isso aí será definido em lei complementar federal, eu imagino durante esse ano de 2024, então, uma alíquota denominada de seletiva, que ela será superior à básica, à modal. Então, ela será 30%, 35%, 40%, né? O que que ainda a reforma tributária, em termos de princípios constitucionais, andou prevendo? Três situações. Por exemplo, os profissionais liberais, médicos, advogados, odontólogos, engenheiros, e assim por diante, eles terão uma redução de 30% na alíquota do imposto sobre bens e serviços. Então, se ela inseriria de 27%, você tiraria 30%, sendo um benefício para toda esta camada de profissionais, né? Também, em termos de alíquota, os princípios constitucionais estabeleceram que haverá uma cesta básica de medicamentos. ela será apreciada, deliberada e votada pelos congressistas, deputados federais e senadores, aonde haverá uma redução de 60%, certo? Então, em vez de 27%, menos 60%, né? vai ficar em torno de 10%, 11%. Isso aí, obviamente, irá ajudar toda uma camada social, idosos, os que mais precisam, né? E também, teremos uma outra cesta básica de alimentos, que também terá redução, a exemplo, de medicamentos, de 60%. E ainda, uma outra cesta básica de alimentos, aonde terá uma redução de 100%, isto é, não haverá nenhum tributo sobre eles. Então, não é eu que vou dizer quais seriam os alimentos. Mas, de antemão, vamos dizer, feijão, arroz, como é que eu vou te dizer, frutas, verduras. Então, nós teremos, assim, uma cesta básica de alimentos, que a tributação será zero, não tem nada. Uma outra cesta básica de alimentos, que terá uma redução de 60%, uma cesta básica de medicamentos, que terá uma redução de 60% no seu imposto. E, repetindo, os profissionais liberais, terão uma redução de 30%. E, em contrapartida, terá um acréscimo na tributação àqueles produtos que são prejudiciais à saúde. Então, veja que os princípios constitucionais lá inseridos são bem importantes. E a relação desses produtos, dessas mercadorias, ela será única em todo o Brasil. Isso é que simplifica e facilita. Porque hoje tem alguns benefícios, mas cada estado faz a sua maneira. Então, eu sei que, em qualquer estado do Brasil, tal medicamento e tal alimento terá tal incidência de tributos ou até será isento. Então, desta forma aí, nós estamos caminhando para uma simplificação e reduzindo a tributação para aqueles que mais necessitam, que é alimentação e medicamentos.